o meus caros amigos iodistas e não iodistas falo não iodistas porque sei que vocês estão aqui agindo de má fé dando ghost entendendo e sabendo de todas as nossas táticas e digo mais mesmo com essa trapaça vocês não irão conseguir derrubar o dia mais importante do iodismo chegou nerds tetu dos fãs de jogos aqui quem fala é o ogro analista de esportes vocês viram aí o pronunciamento do ioda né nós da facção roxa o sindicato já tomamos três territórios deles da facção controladas por streamers gigantes e tem uma legião de fãs todos jogando em função deles tá falando que a gente tá dando ghost que é uma grande bobagem porque nem tática os caras não tem eles não fazem guerra nem se comunicando no discord né uma grande bobagem então não venha senhor ioda desmoralizar o nosso trabalho duro e a nossa organização e aí eu vou passar aqui da parte de defesa beleza olha o ioda aí já mamando eu vou passar aqui da da parte de defesa né que foi a quarta o quarto embate nosso vamos dizer assim depois do nível 60 o clã do ioda ele começou amassando o servidor inteiro porque ele o pôr mais rápido que a galera algumas pessoas da parte dele o param mais rápido que a galera e aí a diferença quando há um level 45 batendo no level 35 que foi a primeira guerra a nossa é grande e aí como vocês sabem né falador passa mal falaram pra caralho disseram que a competitividade acabou que eu mudar de servidor porque não tinha nenhum tipo de condição nenhum tipo de de oposição do lado de lá e a oposição tá aí veio forte todo mundo nosso no 60 farmando pesado todo dia com afinco com organização com estratégia e brother não aguenta pode ver aqui que eu tô contra 10 caras os caras não me encostam velho tá os caras não me encostam simplesmente um monte de mago desesperado aqui na backline e é isso que acontece é o mais um que eu vou mostrar pra vocês aqui só pra vocês verem se a gente tá dando gosto né o amarelo né a aliança que é essa essa facção do ioda é feita de poucos jogadores bons e dedicados e uma maioria de zé batata que só corre atrás do ioda dá pra ver na movimentação de batalha né onde ele diz que a gente dá gosto dá pra ver que o ioda vai primeiro pra uma bandeira e o pessoal vai seguindo ele já que não tem carro de batalha já que não tem discórdia o pessoal usa ele como uma âncora e aí ele fala que a gente tá dando gosto é só acompanhar o movimento do ioda onde o ioda vai o restante vai atrás então trazendo aqui um dos melhores alguns dos melhores momentos da porradaria né aqui eles estão quase virando a bandeira a eles acabam pisando ali na bandeira b bandeira c o rei spawn não volto pra treta e a gente consegue empurrar eles pra fora da bandeira a recuperar a bandeira a ele disse que inclusive ele disse na live dele falou assim se os caras ganharem essa é porque eles são realmente bons na nossa primeira guerra foi uma guerra que a gente perdeu inclusive teve um cara na nossa cal no discord que falou assim galera o ioda tá givando ser e a gente brigou com esse cara justamente porque no meio da da guerra né não foi no começo não foi no final eu mesmo gosto de no final das batalhas e lá e abrir a live do tecnoche abrir a live do ioda e ver o que que eles estão falando da gente que nós somos extremos pequenos nós somos humildes e ele fala para um grande público mas é isso entendeu a gente eu sou da comunidade do código vocês conhecem código orzone a gente leva ghost todo dia a gente abomina é repugnante esse tipo de comportamento e eu asseguro a vocês que nem as lideranças do nosso do nosso clã né do tetas e do amorzinho nem ninguém da nossa facção toma esse tipo de atitude porque a gente não deixa olha que jogada interessante eles estão quase levando a bandeira aqui a calfa de todo mundo jogar na bandeira nós temos alguns artifícios para enfraquecer o tanque os tanques deles e derrubar tanque mecânicas do jogo né inteligentemente executadas e utilizadas coisa que quem não estuda o jogo não vai saber o que é inclusive o próprio ioda falou aí entre as guerras que a gente tava usando o hack porque os tanques deles caíam muito rápido mas é é coisa boba é coisa que você vê no tutorial velho e os caras não aplicam e o que acontece é isso é derrota atrás de derrota atrás de derrota atrás de derrota mais investida no ar vocês podem ver aí como atualmente eu tô aguentando porrada pra caralho né meu personagem é mili dps com armadura pesada tem uma machadinha ali com berserker vou fazer no zigue zague que o magro consegue acertar uma treta chama ali o puxão gravitacional junta três e aí é só no bololo nessa guerra para quem não conhece a logística o time de ataque precisa pegar três bandeiras e depois é liberado para você atacar o forte o forte tem cinco portões em volta ali daquele muro que o ataque pode quebrar de diversas formas com ataque mili com arma de cerco com barris de pólvora e outras coisas né então tem que ter uma tática específica para o forte é uma segunda fase dessa guerra e aqui eles estão tendo dificuldade né já perderam aqui sete minutos não pegaram nenhuma bandeira estão atacando a ser agora houve caldo nosso time claro para ter uma cobertura né é baseado na movimentação deles como eu falei é muito uma movimentação espelho onde o Yoda vai os caras vão atrás e aí vão ficar falando que a gente dá gosto mas é totalmente previsível que empresta um pouquinho de atenção na treta e no jogo percebe esse tipo de comportamento eles vão falar inclusive no final dessa partida é agora nós precisamos nos organizar agora brother depois de perder quatro territórios depois de quatro guerras amassadas o que eles estavam fazendo era entrando na fila da guerra sem nenhuma parte sem nenhuma calça em nenhum discórdia jogando single player assim como você entra num free for all né não mata mata e por conta da diferença de level da diferença de guia os cara tava amassando jogando de qualquer jeito completamente qualquer jeito finalmente caiu a ficha de que o negócio não pode ser de qualquer jeito então depois da guerra vou colocar a reação do Yoda para vocês aqui porque é interessante né a ficha caindo que eles não conseguem vencer a gente não conseguem vencer a gente desse jeito não e vai precisar de bastante esforço cara eu bati muito nessa defesa a galera que tava assistindo a minha live falou brother você vai ser top DPS da guerra olha só as caveiras caindo você vai ser top DPS da guerra velho é uma machadada e um kill acabei ficando em nono né não fiquei top DPS mas com 19 barra 4 no de um placar aí de de caber tem muita gente que dá dá muito mais ano porque bate em área né então quando acumula a galera o dano entra muito mais fácil inverteram para a de novo eles evitam atacar bandeira C a bandeira B porque a bandeira do meio é a bandeira mais difícil de pegar aliás muito obrigado aí tem um cara ali chamado senhor da cura olha esse aí ó tem um cara ali chamado senhor da cura é o nick mais inteligente que eu vi nesse jogo porque geralmente quando no PVP você foca o o cara chama senhor da cura é como se ele tivesse com o outdoor na testa dele muito obrigado ao senhor da cura por facilitar o meu trabalho tá bom tamo junto senhor da cura um beijo para você e agradeço aí por todas as vezes que você mamou na nossa mão simplesmente por ter esse nick aqui é exemplo do que eles fizeram com a gente na primeira guerra que a gente teve na qual eles tinham um contingente muito maior gente com o level 54 gente com o level 42 45 eu lembro que era 35 na época não tive como upar tão ferrenhamente até porque eu fiquei doente eles empurraram a gente até a porta do acampamento e depois tirar os machados e começar a cortar árvore eu não tenho esse tipo de revanchismo mas a caldo nosso líder foi de fazer o mesmo foi de empurrar os caras de volta para o assentamento e tirar as várias varas e começar a pescar no laguinho que tem ali a gente vai para cima os caras não pegaram nenhuma bandeira em 25 minutos vai caindo um por um amassamos voltaram todos para o assentamento pessoal dando aquele aquele sal né ele leve sal vão onde vão aonde olha aí e aí o Yoda vai onde eu vou colocar em câmera lenta para vocês aqui ó Yoda meio life dente na boca na verdade vai tomar essa investida aqui xablau e aí a galera vai ali para o laguinho começa a tirar as varas de pescar não sou desses não gosto então enquanto o pessoal tava cortando árvore pescando ali zoando e tal eu vi que tinha gente pegando a ar e eu rotacionei para defender a mesmo faltando 30 segundos não dava mais tempo para eles eu rotacionei para ficar um contra três aqui porque não é meu jeito de jogar esse negócio ficar debochando foi uma defesa sensacional amassamos assim como amassamos os ataques o ataque anterior a gente tomou tudo todas as bandeiras e o forte em 8 minutos e aqueles gastaram 25 minutos e não conseguiram virar uma bandeira isso aqui foi boas-vindas foi a primeira foi o primeiro cara chegou na guerra já tomou uma amassada aqui eles estão bem confusos a chegada a cara dele olha ele saindo com um dente na boca aqui correndo vai tomar investido ó brau agora é juntar os carros e gol da Alemanha é isso aí não tem que ter uma coisa e aí e aí tem que ter é para o Brasil no Brasil a gente tudo mundo aí o que a gente é mais organizado mano tá todo mundo no discord aí a gente monta uma pt com mais o cara tá pescando aqui no o máximo desrespeito em eu não sei vocês mas isso aí acabou comigo essa pescaria no final oi caralho é quando começou a entrar a máquina a gente não ganhava mais bandeira vitória do sindicato espero que vocês tenham gostado coloque nos comentários o que vocês acharam deixe seu like compartilhe se inscreva no canal lives todos os dias em trovo.live barra joga como ogro um beijo do ogro nosso conteúdo é diferente o o o o o